Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal nesse dia que eu trago vocês aqui podem estar minerando dogecoin infelizmente aí a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo porque alguém me quer ser aí tá travado ele não quer gravar 20 segundos aí ele para de gravar e tal e some né e depois quando você vai ver lá no YouTube ou tá sem voz ou tá sem o vídeo só 20 segundos então resolvi usar aqui o a moda antiga que o atubicat sempre ajudou bastante pessoas aí então sem mais enrolações aqui vocês podem ver 20 segundos gravado infelizmente então bora começar do início de novo o que eu tô usando aqui é o true mining vocês podem ver aí tá com potência de 794 número ele chega até 1200 mas como eu tô gravando a tela é claro que vai cair mais então vocês vão precisar lá true mining download lá no Google vão baixar eu já baixei a terceira vez que eu baixo tem o que mais tempo nos downloads aqui é true mining vocês podem estar até vendo aqui ó aqui ó tá lá mais uma um dois três tem mais para baixo então vocês vão extrair o arquivo normalzinho aí e essa e tá bom já foi você sabe como isso aí o arquivo né depois eu vou tirar a pasta aqui e vai ter um coisa que eu não vou apertar porque é esse aqui ó esse verde aqui ó não vou apertar porque infelizmente eu já tenho travado aqui no computador se eu apertar ele vai sumir aqui no computador então já que eu já tenho partiu para ele né vou abrir ele aqui aqui vocês podem tá vendo tem a carteira vou parar um pouquinho aqui ó a minha carteira essa aqui é da dodgy chain para vocês usarem o dodgy com empresa da carteira também tem rdct que ele é ele na verdade eu não sei explicar é uma moeda novinha aqui também não tem carteira online a única carteira online que eu achei para ele é outra eu não sei como explicar né só é só uma carteira mesmo vou copiar isso aqui ó para não perder bom criar o álice aqui ó aqui ó tem a core wallet tem essa crax exchange exchange vamos ver a core eu acho que é de baixar a core é para você baixar e ficar guardado no HD esse que é um ruim também tem essa crax exchange é tipo a binance eu vou tentar criar uma conta nela depois porque vai ser bem mais fácil é minerar o rdct porque ele tá bem baixo o preço ó aqui você pode ver tem a light coin ethereum e agora está bem cara é claro a light coin é caro tem esse nem aqui é eu tô vendo aqui é o preço de btc ó ficar centavos mais não eu precisava na conta aqui também a começar a negociar vocês abrem aqui vocês negociam por aqui é bem mais fácil é claro do que você perder toda a sua moeda aí quando você for matar o computador alguma coisa ea para o dó de coi eu vou colocar minha moeda aqui de volta rapidão tem essa dó de tinha que que é o que eu uso infelizmente começa aqui o endereço da carteira não posso simplesmente vim aqui colar então não vou poder mostrar para vocês mas vocês têm um endereço da carteira é esse endereço mas se for esse endereço está de boa então colocar assim aqui já volto com vocês vamos ver se vai infelizmente não é esse aqui não é o endereço da carteira no caso na verdade é o endereço sim é na verdade é a id esse aqui é o endereço da carteira tipo o número é outra coisa aqui ó endereço da carteira esse aqui é o id da da carteira então para vocês poderem entrar aí é bem fácil também tá aqui ó criar nova carteira bem facinho para mim tá rendendo aproximadamente aí 13 centavos de dólar por dia quase 70 centavos de real bem pouco é claro eu queria queria muito é trocar a placa de vídeo aqui eu tô com a gtx 1060 como é que eu posso mostrar para vocês aqui o cc cleaner ele mostra aí a placa de vídeo integrada aqui ó core 5 de terceira geração muito bom muito melhor até que os 7 8 giga de ram 8 giga de rã também conta eu acho que não nasce na esse resto que eu acho que hoje o dia também conta tem essa nível de reforça que 630 que é uma porcaria não minera nada infelizmente a na verdade é porque não é que não minera eu nossa de força infelizmente o programa não reconhece ela para mineração então ela fica em sóbria e o que está usando aqui é o processador 64 bits para vocês podem poderem estar usando também o outro mine ele é só apenas para para o windows 10 então se vocês tiverem windows 7 é infelizmente não dá um programa que dá só para windows 7 é o é clipe total que é uma porcaria e te dá menos de um centavo por dia se deixar ligado aqui então é uma porcaria mesmo se quiserem minerar bitcoin aí tá aí o nice rest é bem mais rápido e fácil mas partiu para ver o preço do adquim de novo espero que não deu o mesmo problema que já deu aí que foi deu tá falando nove minutos e quando eu for ver aí já vai estar sem nada mas tá aqui ó o preço mínimo de preço médio de hoje foi esse cinco mas na verdade chegou a 290 aí então como eu já tenho dois de 60 né 2,6 do tipo eu tenho mais ou menos uns 10 reais aí que dói com mas pela minha carteira já passou 18 dói com ou seja agora eu teria mais de 50 reais ó para vocês verem infelizmente eu parei de minerar e a moeda explodiu então se vocês estão vendo esse vídeo aqui você tem a chance de minerar alguma moeda aí já começa a minerar agora agora que a dogecoin tá um preço muito elevado e aí desse ter eu vou que eu acho que vou trocar é é dogecoin por rdc porque o preço tá bem baixo e pelo que eu vi ó eles estão atualizando cada dia mais aqui é o site oficial da rdc e não guardem ela no hd por favor guardem ela no site lá acho que é o outro lá que eu mostrei agora então tá aqui ó ela tá valendo 0.008 centavos e você sabe que eu tenho aqui do nada as moedas crescem ó por exemplo um mês aqui da dogecoin em um mês ó o tanto que subiu ó em um ano em um ano o tanto que subiu então é mesmo a mesma coisa aqui da rdct ó em um ano e na verdade ela deu uma pequena queda aí ó ela varia um centavo e ela caiu então agora é um momento muito bom para comprar ela na verdade se você tiver dinheiro para comprar e é melhor comprar essa mas eu não tô obrigando ninguém comprar nada né em tranquilos aí ela tá desde 2020 aí no ano de 2019 então é praticamente nova ela teve um pico aqui ó em 2019 que valeu cinco centavos ou seja agora eu acho que eu vou começar a minerar essa moeda que talvez ela seja ela tem a futuro na verdade né pode ser que ela seja em profissionais top-tipo da de quem mais pelo menos vai dar um ótimo retorno aí se ela começar a valer dois reais agora tá valendo cinco centavos se começar a valer dois reais e daqui a um ano né tá bom demais mas eu espero que você tenha entendido o vídeo aí sobre dogecoin vocês quiserem minerar eu acho que vou deixar os endereços aí na descrição os links né é bem fácil até minerar com dogecoin incrivelmente aí cada dia que passa eu vou ganhando mais pouco então acho que vou mudar de moeda mesmo tipo rdct que tá bem pouco aqui antigamente eu ganhava 13 centavos ou é 3 ó de cunho por dia agora eu ganho 0.8 dogecoin por dia com dois computadores ligado então tá bem pouco mesmo a moeda praticamente explodiu de um dia para o outro eu não penso em vender minhas moedas agora que eu tenho acumulado eu tinha 18 infelizmente eu fiquei com duas porque eu vendi o resto mas eu não penso em vender elas agora vou esperar mais um pouco aí quem sabe aumenta mais um pouquinho aí mas uma coisa eu garanto de um dólar ela não passa ou seja uns 5 6 ela não vai passar mas se eu tiver pelo menos 10 dogecoin aí já vai ser um preço bastante bom aí para nós mas eu espero que você tenha gostado do vídeo eu tô esperando no próximo vídeo então sem mais enrolações falou pessoal não sei se eu tô esperando 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 não sei se eu tô esperando